Nerds T-Tudos, fãs de Overwatch! Como vocês podem ver, não estou em casa, o vídeo vai sair um pouquinho fora do padrão do que vocês estão acostumados, mas é isso aqui. Skins do Sigma saíram e estamos aqui, seremos o primeiro canal do Brasil a revelar essas maravilhosas skins do herói, novo herói tanque que vai sair, olha só, skin blau! Skinzinha azul do Sigma, está todo mundo ansioso para ver, questão aí de trazer bem rápido, essas são as skins comuns, são skins que vocês vão conseguir nas caixinhas com bastante facilidade, essa alaranjada ficou bem legal, mas o que nós queremos ver na verdade são as épicas, as falas, os emotes, toda a parte de visual. Dr. Creeper, olha essa dourada aí, com as bolinhas, inclusive com a arma dourada, vai ficar muito interessante, vai ficar muito interessante com as arminhas douradas, porque ela já é amarela e azul, Dr. Creeper, Talon, ah molecão, que isso, parece um assassino, stealth louco, que loucura velho, curti essa aqui, curti bastante Talon. Cobaia Sigma, que parece dele escapado de um laboratório, olha só, desenfachados, muito interessante, sanatório, mesma coisa, nossa, referências, hein jovens, referências, se vocês não conhecem aí, Silêncio dos Inocentes ou o fabuloso Hannibal Lecter, né? Que isso, velho, é um personagem, já é parte da cultura pop, velho, vocês não conhecem Hannibal the Cannibal, né? Hannibal o Cannibal, esse aqui, oráculo, muito interessante, cego, uma coisa mais oriental, né? Tabuloso, profeta, agora um pouco mais dourado, parece mais estilo oásis, né? Interessante também, novamente com a visão tampada, caramba, gostei das skins, o que vocês acharam? Novamente, vale lembrar que, é interessante deixar o like e compartilhar com os amigos, que o Ogrão tá aqui, aplausos, o Ogrão tá aqui, trazendo esse vídeo maravilhoso para vocês, tentando sair o mais rápido possível, antes de todo mundo, irrelevante, observações Nossa, eu gostei muito disso, parece o Tony Stark mexendo na parada dele, ele é semente, caralho, olha só esse, aproveitando a pedrinha, velho, já que ele lança a pedra, caramba, qual o emote que vocês acharam mais louco? Vou usar esse aqui das observações, com certeza, com toda a certeza, poses de vitória, nós temos o equilibrado, ele flutua, né? Observações, é, mas aí eu já vou usar o de emote, então esse aqui, obviamente, não é tão legal, relaxamento é bacana na pose de vitória, hein? Todo mundo lá, em pezinho, fazendo joinha, e você sentado na pedra, flutuante, muito louco, meravilhoso! Inclusive, dá pra desbloquear aqui, as arminhas douradas, as bolinhas douradas, depois a gente testa com aquela outra skin Acho que você não entende a gravidade da situação, muitos acham o universo confuso, mas é aí que está a beleza dele, aguentem firme! Haja como uma pessoa normal, já chega de loucura! As respostas estão além das nossas estrelas, chegando à velocidade de escape Não tem erro! As falas são bem legais Vocês estão ouvindo essa música? O Figma tem essa coisa com música, né? Ele vai voltar e fala, o universo canta para mim Fascinante! Fascinante! Se o seu telhado é de vidro, não atire pedra no do vizinho Um padrão se forma! Que legal! Eu acho que o conceito do personagem é muito bacana Fascinante o personagem, viu? Vamos ver aqui se tem alguns sprays no PTR O Figma, olha só! Que massa, velho! Seita Então Cerebral Géon noturno Dano Diagnóstico Equações Encher Espaguetificação Por ser resistível Fraturado Galileu Gato de Schrödinger As coisas físicas aí Gravidade zero Hiperesfera Que é o projétil dele Ícone Muito legal Maçã de Sigma Tá Peda Em cima Infonia Subjulgado Eita Apresentações de destaque Acreção Que foda Vem por aí Vem por aí Incrível Fio cinético Muito legal Parece a matriz E aí Armas Deixa eu desbloquear aqui no PTR Arma dourada Tá equipada no Sigma Olha só Nossa e as luvas ficam douradas também As luvas Não só as bolas As luvas ficam douradas também Olha só nesse skin velho Olha que insana Azul Verde Alaranjado Ficou bonita Rosa Peter Creeper Ficou bem legal Halen Ficou baias Sigma Sanatório Oráculo Ficou bem bacana também Combina com verde Já tem uns detalhes de amarelo E essa Ficou baias Sigma Filhos Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like Compartilhem Convido os amigos Para acompanhar o Ogro No Youtube Deixem nos seus comentários Quais as skins vocês mais gostaram Emotes E falas E apresentações de destaque Nossas lives são Tweet.tv Barra Joga como Ogro Um grande beijo do Ogro E até a próxima